Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a Mayara de novo Vocês pediram e ela faltou? Pra quê, Mayara? O que a gente fez hoje? A gente veio gravar um vídeo comendo doce de Harry Potter A gente vai provar os feijõezinhos mágicos do Harry Potter No vídeo que eu gravei provando doces americanos Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no card Eu falei que eu ia experimentar em vídeo pra vocês Então hoje a gente veio aqui E a gente vai fazer assim A gente vai vendar os olhos E vai pegar aleatoriamente E aí tem que desgunhar o sabor É, né? E a gente não sabe quais são os sabores Eu sei que tem de cereja, de cereja de ouvido, de vômito De grama Mas eu não sei qual é qual Então vamos começar Ai, ai Ai, que nojo É ruim? Ai, é de quê? Ai, eu acho que é de grama Calma Ai, que bom Celo de ouvido Não, é de meleca Ai, que nojo Meleca nojenta Tá vendo não, né? Não, tá vendo nada não A gente põe É bom? Não, é meio azedo Sabe qual que é? Meleca? Não Não Grama? Você acabou de comer vômito Minhoca Eca, mentira Eca Vômito Vômito Qual é a água do vômito? Não 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 pode Vai Hum, é bom É de banana Olha o ponto da Mayara Ai, vou balançar aqui um pouquinho Que tá muito ruim Ai, que medo, gente Hum, esse é bom Hum, esse é bom Muito gostoso Não sei se é e já, talvez Blueberry, o que é isso? Blueberry é azul? Uhum Blueberry é uma fruta Ah, é bem gostosinho É bem docinho Mas não acertei Então não vale o ponto É, é um pra mim Não, pra você não Tá um a zero Você acertou um Ah, mas quem erra Deveria Não, não O adversário Ele que tá comendo um negócio ruim Vai Ah, é bom Só que eu não sei Peraí Cereja? Morango? Maçã verde Ah, pô Eu ia falar maçã Mas eu sei Pô, eu só tenho coisa boa Ninguém pegou nada ruim Até agora Quer dizer, eu vou nem falar nada Naquilo que for pegar um ruim É bom? É docinho Blueberry, o mesmo que eu peguei antes Ah, poxa O mesmo que eu peguei É? É o mesmo? Você acredita que eu nem vi? É o mesmo gosto Vem docinho Gostei Ah, vou botar com ponto pra mim Do belly Ai, que nojo É horrível É de que? Acho que é de grama É o que? Podem ser duas coisas Ai, é muito ruim Ou sabão É Para o sabão? Não Não Ou Pimenta preta Pimenta preta Pimenta preta é melhor que Que bom Não tinha muito Pimenta não Peguei essa aqui Não acredito Tem que mexer Pelo que você falou Acho que é a Blueberry Caraca, velho Tá com três pontos Três Dois Ah, é dois Quer voltar? Dois a um Vai Deixa eu ver qual você pegou Tá É bom? Demorando? Não Maçã verde Serija Poxa Mas era bom, né? Pelo menos Não passou mal Diferente? É Tá bom Parece o mesmo Eu acho que é de cereja Ele que adora cereja Mais um ponto pra mim Não, você não falou Você deu a resposta Não, eu vou de novo Eu vou de novo É Cereja? Cereja? É Blueberry Cereja Vai com medo Vai pegar o ruim aí Então esse é bom, né? Cereja? Não Não? Mais uma chance Mais uma chance Ou não é ruim? Morango? Não, não tem morango Vou te dar outra chance Que não tem morango Mas tá vendo? Não, não tem morango S Aham Deve ser ruim É ruim, né? Não Não? Não tem morango Não tem morango Não tem morango Eu acho que o que você quer Prê, qual que você acha que foi? Não, mas não sei Pois? Então eu só tô estragada Tá meio amazinha, vai Melancia da feira Vai Ai, que doido, não quero não Não sabe o que é? Cera de ouvido Última chance Vômito Não sei Dá pra ver Não sei é ruim, né? Não tá bom não Gestei não, não sei não não sei Também não Pegar? É meio limão, assim, meio azedinha Sabe? Grama? Não Blueberry Sério? Sério? Olha, bem azedinha, parece ser limão Eu acho que eles misturam Fica o outro do outro Calma aí, tem dois aí Hã? Tem dois Deixa eu fazer assim que você escolhe, vai É bom? Não sei Não, bota tudo na boca Limão? Pô Cê tá achando bom? Tô Tem certeza? Eu tô É ovo podre Ah, que nojo Tá achando gostoso? Achei Eu vou comer ovo Ovo podre É bom É, né? É bom Cereja Não Blueberry É Pô, tem um pessoal parecido Cereja e Blueberry Não tô dizendo Gente, uma pausa aqui Tá chovendo muito, 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 muito Então pode ser que o áudio fique um pouquinho ruim aí Desculpe Fique com um barulhinho de chuva Vai Ah, é bom É bom É o que é esse? Com a chiclete, é bom Tutifruti Mas vai contar como chiclete Eu conto como chiclete, vai É, né? Tá com a chiclete Nossa, é boa, mas Olha, é docinha De valancia, será? Não Cereja, então? Era o quê? Nossa, eu vejo Boa Ai, minha doce Ovo podre Cereja Cereja Uhul Três Quatro a três, vai Tá bom? Não Ah, tô bem Não Vai acertar Não Cereja Cinco a três Vai, pode Essa não pegou não É ruim, né? Não sei É ruim Ah, é ruim Não, não sei Limão? Caraca, foi ruim E eu tô gostando Ovo podre? Ovo podre Eu como ovo podre Eu como ovo podre Eu vou comer em casa É ruim Eu gosto de limão Hum, você foi um marshmallow Foi? Foi? Não tem gosto não de machinela Tinha gosto de limão Não era boa Nem era ruim Eu tô comendo Vai, essa não foi É boa? Não tem nem ideia Ah, é boa não Empatou Ah, eu tô ganhando Espera de ouvir Ah, coisa horrorosa É gostoso É gostoso Não Hum Aí, acertei, né? Seis ou cinco Eu vou acertei Mente ou mãe De Ai, caramba Ai, que tome Sabe o que que era? Uma álcool Uma álcool Eu vou vomitar Ai, que nojo Eu quero uma álcool Esse? Uhum Ih, parece que é um limãozinho Você já ouvi? Melancia Muito ruim Vou dar melancia Melancia Deixa a melancia É muito, 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 muito ruim Não dá Tá É, e bota tudo na boca Tutti frutti Uhum Bom pessoal Então esses foram os doces do Harry Potter Mayara venceu Eu tava ganhando Mas ela venceu Qual que você mais gostou? Eu gostei do Parece que o jogo virou, né? Não é mesmo? Vai Qual que você gostou? Eu gostei de cereja Banana Tutti frutti E eu vou pôr Poder também é bom Eu não gostei do meu podre não Qual que você mais gostou? Ou menos gostou? Vômito Ah É, de vômito é muito ruim É horrível Dá vontade de vomitar Bom, então esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado E se gostaram faz o que, Mayara? Clica no gostei Compartilha com os amigos, tá bom? E se vocês quiserem ver Mayara de novo aqui no canal Comenta bastante Comenta, 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 comenta Pois é Compartilha com todo mundo que você volta Não volta? Claro Promete Prometo Então tá, gente Um beijo Até as próximas Tchau